A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer com este vídeo as respostas, as perguntas que ficaram referentes ao seminário que foi ministrado à igreja cristã Siló, a igreja pastoreada pelo pastor Eugênio. E alguns irmãos enviaram algumas perguntas muito interessantes e eu gostaria de escorrer um pouco. Já adianto aqui que serão respostas resumidas, porque como são assuntos muito amplos, é impossível detalharmos de forma completa, de forma que venha a estar inteira as respostas. Mas nós, na medida do possível e na medida do tempo, vamos procurar responder as perguntas. A primeira pergunta delas que chegou é a pergunta do irmão Bruno. Bruno Souza, meu querido, amigo, que sempre está acompanhando aí o canal Previsão. Deus abençoe. E a pergunta dele é referente a Mateus 25. Ele diz assim. No sermão profético de Jesus, as dez virgens representam a igreja ou Israel? Essa é a primeira pergunta. E ele completa. O Antigo Testamento chama Israel de virgem? O Novo Testamento chama a igreja de virgem? Então, é importante ressaltar que essa pergunta do irmão Bruno, ela está baseada naquela compreensão, porque existem duas possibilidades acerca desse texto de Mateus 25, é o texto que vai falar das dez virgens, as cinco prudentes e as cinco insensatas. Existe a compreensão de que aquele texto está falando do povo de Israel especificamente, e existe uma outra compreensão que vai afirmar que aquela, aquele texto de Jesus, aquela parábola, aquela semelhança, aquela comparação, é aplicada para a igreja. E boa parte daqueles que creem que esse texto é aplicado para a igreja, acredita que Israel, o povo do Antigo Testamento, que é o instrumento de Deus para levar o seu reino, a sua palavra, A partir do momento em que Jesus estabelece a igreja, Israel é substituído pela igreja. Essa é a compreensão aliancista, que tem bastante adeptos do amilenismo e tudo mais. Nós somos pré-tribulacionistas, a nossa vertente é diferenciada da visão aliancista. Mas, ainda assim, dentro da nossa compreensão, da nossa interpretação, existem aqueles que defendem que a igreja, o texto de Mateus 25, se discorre para a igreja, e existem aqueles, que já adianto que é o meu caso, que acreditam que Mateus 25 é um texto direcionado para o povo de Israel. E eu vou explicar o porquê eu acredito que existe muito mais base, baseado na comparação com outros textos, de que as dez virgens, quando o texto fala das dez virgens, está falando de Israel. Jesus está falando para Israel. Então, veja só, eu vou tratar a pergunta do Bruno em três partes, porque são três perguntas, na verdade eu vou fazer em duas partes, a primeira pergunta, e depois as duas próximas, eu respondo depois. Então, a primeira pergunta é, as dez virgens representam a igreja, o Israel. Então, como nós estamos falando de Mateus 25, é impossível fazer uma interpretação, principalmente de textos difíceis, sem observar o seu contexto. Então, veja o que Jesus começa a tratar a partir do capítulo 23, só para não ir tão longe. Veja para quem as palavras de Jesus começam a ser direcionadas. Mateus 23 diz assim, eu vou ler os versos, Eu não vou aplicar a interpretação das falas de Jesus. Eu vou apenas mostrar, para não ser muito longo na explicação, eu vou apenas mostrar o objetivo, as pessoas que Jesus buscava alcançar com os ensinamentos, Jesus começando, lembrando que nós estamos falando de Mateus 25, então começando por Mateus 23. O verso 2 diz assim, Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Veja, Jesus está falando sobre os mestres da lei, os fariseus e sobre a cadeira de Moisés, que era aquela cadeira que ficava dentro do templo em Jerusalém. O templo judeu, então ele está falando para judeus. Aí, pegue aí o verso 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 e 29, em todos estes versículos, Jesus diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então veja, todos estes versículos do capítulo 23, Jesus está claramente direcionando seus ensinamentos para os mestres da lei e os fariseus. Isso aqui é judaísmo puro. O verso 2, ele vai falar sobre a cadeira de Moisés, judaísmo puro, e ele encerra então com chave de ouro nos versos 37 a 39. Olha só para quem o texto está sendo direcionado. Jerusalém, Jerusalém, duas vezes, não é a afirmação? Em verdade, em verdade. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, aqueles que dizem que a igreja substituiu Israel teriam que afirmar que Jerusalém ou a igreja substituiu Jerusalém ou o templo cristão substituiu Jerusalém o nosso corpo, não sei qual a explicação, mas não. Jesus está falando sobre a cidade de Jerusalém. O ensinamento dele é direcionado a estes. Eu sempre afirmo, não é que não exista uma aplicação espiritual para a igreja, mas o texto está dizendo Jerusalém, fariseus, mestres da lei, cadeira de Moisés, povo de Israel. Isso aqui não é igreja. Mateus capítulo 23. Tem um vídeo no meu canal que eu quero indicar para os irmãos e eu vou dizer o título aqui que fala um pouco mais sobre este assunto, sobre essa questão, sobre Jerusalém e uma interpretação interessante sobre ela, sobre este texto. O título é assim, Apocalipse 17 e 18, parte 1. A Grande Babilônia. E aí, entre aspas, entre parênteses, Curso Apocalipse. Capítulo 23, então, nós vemos que o texto é direcionado para o povo judeu. Então, nós chegamos em Mateus capítulo 24. E veja só como o texto se inicia. Versos 1 a 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Esse é o templo judeu. Verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus aos discípulos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. então o contexto é o templo em Jerusalém e o templo em Jerusalém é o templo dos judeus. Eu vou sempre enfatizar essa questão para que possamos compreender de uma forma mais plena. Muito bem. Até aqui, por enquanto, as informações ainda são muito genéricas, mas o texto vai continuar. verso 15 de Mateus 24. Olha só, como não tem como escapar desse tema. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, onde está Jerusalém e o templo de Jerusalém dos judeus, fujam para os montes. Verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. então, o verso 15 e 16 está falando quem lê aquilo que está no profeta Daniel. E se nós voltarmos para os textos de Daniel, a profecia vai dizer que as coisas que estavam sendo reveladas para Daniel se relacionavam ao seu povo, ao povo de Daniel. Daniel era da tribo de Judá. Ele era um dos principais, ele fazia parte da realeza. Então, se fosse da tribo do norte, ainda poderíamos questionar porque a tribo do norte, entre aspas, entre aspas, está perdida no sentido humano. Mas, Daniel, ele era da tribo de Judá. Portanto, ele era do reino sul, ele fazia parte do reino sul. Então, o seu povo, o povo de Daniel faz parte do reino que ainda está estabelecido, inclusive na região em que fica Jerusalém. E para, o texto de Daniel, a sua santa cidade. Qual é a santa cidade dos judeus? Jerusalém. Então, o texto está dizendo quando vocês virem o sacrilégio terrível sendo estabelecido no templo, isso aqui é o templo judeu, os que estiverem na Judéia, o texto não está falando os que estiverem nos locais de perseguição, não, ele está indicando a geografia, a Judéia, naquelas regiões de Israel. Aí o verso 20 vai dizer, orem para que não aconteça no inverno, nem no sábado. Quem conhece o inverno naquelas regiões sabe que o inverno, no inverno frio, é muito rigoroso. e no sábado, o sábado, o dia sagrado para os judeus, que eles não podiam caminhar mais distante do que o Monte das Oliveiras, que era a distância limite permitida caminhar no sábado, eles vão ter que avançar. Como vai ser difícil para eles, se for no sábado, quebrar esse mandamento de Deus para fugir? porque a religião ela fala muito mais alto para aqueles que são rigorosos na lei do que qualquer outra coisa do que a própria vida. Eles são capazes de entregar a própria vida para não quebrar a lei. Porque quebrar a lei seria desonrar o próprio Deus. Então veja só como vai ser duro se for no sábado, como vai ser rigoroso se for no inverno para as mulheres grávidas, aquelas que estiverem amamentando. Quem é pai? Quem já foi pai de uma criança amamentando sabe como é difícil. Nesse frio daqui de São Paulo, que é onde eu gravo, imagine no inverno rigoroso com neve ter que subir e descer montanhas com a criança passando frio correndo o risco de morrer. Imagine o coração das mães. Então a profecia de Daniel a profecia de Mateus está falando dos judeus. Não tem como aplicar isso para a igreja. Você pode fazer uma aplicação espiritual numa mensagem, mas é impossível você aplicar literalmente isso aqui para a igreja. Então nós chegamos no capítulo 25 e o capítulo 25 inicia assim no verso 1. o reino dos céus pois esse termo traduzido como pois é o grego tot ou totê que pode ser traduzido por naquele tempo então isto ou seja ele está indicando uma sequência daquilo que veio sendo narrado no capítulo 24 todos os eventos da grande tribulação então ele diz naquele tempo então pois pois por causa dessas coisas naquele período de grande tribulação quando tudo isso estiver decorrendo e aí eu fiz aqui uma uma tradução bem bem generalizada para que a gente pudesse compreender um pouco melhor a forma trazendo todo o contexto de Mateus 24 para esse termo pois para esse termo naquele tempo poderia ser dito assim no tempo em que estiverem se cumprindo os textos que remetem ao que estava sendo dito no capítulo 24 ou seja os textos aqui se referia a Jesus a judéia aos judeus a Jerusalém e ao templo em Jerusalém a vinda de Jesus o rei será semelhante a dez virgens então se o texto está falando sobre todo esse contexto judeu israelita de Jerusalém do templo o reino dos céus naquele tempo pois será semelhante a dez virgens aqui nós já podemos fazer uma inferência contextual de que as dez virgens estão falando de Israel porque o texto teria que fazer um corte incoerente porque se ele está falando de judeus no contexto passado de grande tribulação ele corta dizendo naquele período aí ele ia enxertar a igreja de uma forma descabida de uma forma incoerente como sendo as dez virgens uma outra questão aqui e nesta resposta já trazendo um pouco das outras perguntas do Bruno referentes à questão da palavra virgens nós não devemos entender aqui o termo virgem como sendo aplicado ou a igreja diretamente ou a Israel diretamente mas como moças puras e nós vamos entender quando eu trouxer alguns outros textos que falam sobre virgem nesse sentido simbólico como moças puras que ainda estavam na sua inocência consideradas puras assim pela cultura apenas isso nada mais nada simbolicamente revelador mas apenas isto e é importante também observar que apesar das virgens estarem se associando ao noivo que é Jesus as virgens não são a noiva o noivo está se encaminhando para as bodas nupciais então aquela que é mais importante vamos dizer assim no significado da parábola se fôssemos aplicar de maneira literal como as pessoas tentam fazer não apenas como uma simbologia de pessoas que são puras mas então nós teríamos que aplicar tá mas se o texto está falando de igreja então a igreja não é mais importante porque a noiva não são as virgens o mais importante é a noiva e a igreja é tratada como noiva então por que a igreja não está sendo simbolizada neste momento somente as dez virgens é algo a se pensar o interessante é que Mateus 25 ele é muito semelhante a Apocalipse 19 quando está falando sobre as bodas olha só o que diz o verso 7 de Apocalipse 19 regozijemo-nos vamos nos alegrar e dar-lhe glória pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou então nós temos o noivo que é o cordeiro e a noiva que já está pronta e olha o verso 9 e o anjo me disse escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro não é muito semelhante esse texto de Mateus 25 com Apocalipse 19 o texto está falando de um noivo de uma noiva e de convidados o texto de Mateus 25 está falando de um noivo de uma noiva e de virgens acompanhantes convidadas que são felizes pelo menos as que entrarem aquelas que não entrarem serão tristes porque não entraram então felizes são as cinco virgens que entraram as convidadas que conseguiram adentrar e olhando no contexto se nós formos olhar Mateus 19 Mateus 25 e Apocalipse 19 se nós olharmos aquilo que havia aquilo que estava sendo dito no contexto anterior em Mateus 24 nós veremos a aplicação da grande tribulação a citação dos judeus de Jerusalém e se nós olharmos o contexto anterior de Apocalipse 19 desde o capítulo 6 até o capítulo 18 nós também veremos a aplicação da grande tribulação nós veremos os judeus sendo apresentados ali os 144 mil e o interessante é que olhando Apocalipse 14 nós veremos que os 144 mil o texto vai citar que eles eram homens castos homens virgens separados para o propósito da grande tribulação não se pode fazer uma referência é claro que essa seria uma interpretação um tanto quanto forçada eu admito mas é a única base que nós temos para fazer essa associação porque o outro texto que vai falar sobre virgem 2 Coríntios 11 2 vai dizer assim o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus eu os prometi a um único marido Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura então essa é uma alusão breve genérica para a igreja é o único momento em que a igreja é chamada de virgem e de uma maneira muito simbólica muito genérica é impossível associar isto a Mateus 25 o outro texto é Apocalipse 14 verso 4 estes os 144 mil são os que não se contaminaram com mulheres pois se conservaram castos ou seja a palavra virgem é o mesmo o mesmo termo que aparece ali em Mateus 25 e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro então o texto de Apocalipse 14 ele é muito mais literal e aí voltando para Apocalipse 7 nós veremos que os 144 mil são pessoas 12 mil de cada tribo de Israel e aí vai citando os 12 mil das 12 tribos portanto seria mais correto fazermos a associação com os judeus do que com a igreja porque são termos muito genéricos e mesmo assim mesmo podendo fazer essa associação e aqui já respondendo as duas outras perguntas do Bruno ainda assim seria incorreto fazer essa associação com Mateus 25 por isso que eu acho muito mais coerente muito mais prudente nós observarmos observarmos a palavra virgem de Mateus 25 apenas como um termo cultural para informar que eram pessoas que estavam se purificando as 10 virgens e aí 5 delas acabaram que não vigiaram e ficaram de fora portanto é uma aplicação simplesmente comparativa por isso que Jesus vai dizer que é homoios é semelhante o reino dos céus é homoios o reino dos céus é semelhante é apenas uma comparação cultural Jesus é mestre em trazer coisas do reino celestial e aplicar utilizando simbologia dos homens é isso que ele vai dizer para Nicodemos se você não consegue entender aquilo que eu estou dizendo através da linguagem dos homens o que dirá quando começarmos a falar sobre coisas espirituais sobre coisas do céu aí é que você não vai entender mesmo é isso que ele está dizendo ali são comparações terrenas você precisa nascer de novo aí a mente é é incauta de Nicodemos vai dizer como é que pode um homem voltar para o ventre de sua mãe não não é isso você é mestre em Israel e não está compreendendo as coisas simples que eu estou aplicando é apenas cultural não é tão enfático como você com a sua mente racional está dizendo é apenas uma aplicação para que todos possam compreender para que não fique difícil para as pessoas para que não seja necessário interpretações e debates não é coisa simples é algo sequente é algo corrente de compreender então se nós estamos falando de judeus aqui no capítulo 24 continue nessa compreensão não precisa fazer uma enxertação incoerente aplicando para a igreja agora eu vou apresentar para os irmãos alguns textos do antigo testamento eu apresentei alguns do novo testamento onde a palavra virgem é aplicada na verdade três vezes agora eu quero trazer um pouco sobre o termo aplicado no antigo testamento vou trazer aqui alguns textos para mostrar os contextos em que essa palavra é aplicada não no sentido literal mas no sentido simbólico veja só Amós 5.1 ouça essa palavra ó nação de Israel este lamento acerca de vocês caída para nunca mais se levantar está a virgem Israel abandonada em sua própria terra não há quem a levante então o texto está mostrando que Israel é uma virgem outro texto Joel capítulo 1 versos 8 e 9 pranteiem como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade quem é esta virgem que deve lamentar as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto Israel simbolicamente comparando-se a uma virgem livro das lamentações capítulo 1 verso 15 o Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens o Senhor pisou no seu lagar a virgem quem é a virgem a cidade de Judá lamentações 2 13 que posso dizer a seu favor com que posso compará-la ó cidade de Jerusalém com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo ó virgem ó cidade de Sião sua ferida é tão profunda quanto o oceano quem pode curá-la ora os textos estão aplicando a palavra virgem a cidade de Jerusalém a Sião onde está Jerusalém logo o antigo testamento trata Israel como uma virgem se assim fôssemos trazer essa interpretação com mais base literal Israel teria mais sentido apesar lembrando aqui que eu não estou querendo trazer esses argumentos para confirmar que Mateus 25 fala sobre Israel as 10 virgens falam sobre Israel mas estou falando sobre o contexto mas já que existem pessoas que dizem que existem provas sobre essa questão se tratando de igrejas as 10 virgens então eu estou trazendo esses textos para mostrar que existe muita base bíblica para dizer que Israel está sendo chamada de virgem o tempo inteiro no antigo testamento e também é chamada no novo testamento mas o termo não é exclusividade do povo de Deus veja só como Jeremias no verso 46 capítulo 46 verso 11 chama o Egito suba a Gileade em busca de bálsamo ó virgem filha do Egito as cidades da Babilônia também esse trecho deixa ainda muito mais claro que o termo virgem está tratando de pureza Isaías 47 versos 1 a 3 desça sente-se no pó virgem cidade de Babilônia sente-se no chão sem um trono filha dos Babilônios você não será mais chamada mimosa e delicada ou seja a virgem é mimosa e delicada apanhe pedras de moinha e faça farinha retire de moinho retire o seu véu levante a saia desnude as pernas e atravesse os riachos veja o contraponto da virgem é aquela mulher que é exposta que tem a sua nudez exposta então a virgem está falando sobre pureza logo o texto de Mateus 25 está falando pura e simplesmente de pessoas castas mas que não vigiaram ou vigiaram e aquela divisão 5 e 5 não está falando de metade e metade está falando sobre uma parcela que esteve vigilante durante a grande tribulação e de uma outra parcela que não vigiou agora eu quero apresentar mais dois textos que vai falar sobre este momento que Israel passará durante a grande tribulação então aquele texto de Mateus 25 está falando sobre o julgamento das nações está falando sobre o momento em que Israel será julgado através de Cristo quando ele voltar ao monte das oliveiras conforme Zacarias 14 e julgar o povo veja o que diz Oséias verso 12 A mãe deles foi infiel engravidou deles e está coberta de vergonha pois ela disse irei atrás dos meus amantes olha só está falando de uma mulher que foi atrás de amantes está perdendo a sua pureza os amantes que me dão comida água lã linho azeite e bebida por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho não parece uma referência a Israel sendo cercada pelo povo islâmico ela correrá atrás de seus amantes mas não os alcançará isso aqui está falando da grande tribulação uma referência ao pacto que Israel fará com o anticristo ela não reconheceu que fui eu que lhe dei as provisões e aí o texto continua e ele finaliza assim em versos 13 a 15 eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos balaíns ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes mas de mim ela se esqueceu declara o senhor esse aqui é o texto da conversão de Israel durante a grande tribulação portanto agora vou atraí-la vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho ali no deserto devolverei a ela suas vinhas ou seja quando o anticristo tomar Israel Deus Deus vai levá-la para o deserto e depois implantar Israel de novo em sua pátria trarei aqueles que foram dispersos o antigo testamento tem muita referência se eu fosse citar aqui eu citaria centenas de textos que fazem referência a isso centenas literais isso aqui eu não estou forçando não existe existe muito texto muita promessa que fala sobre este momento devolverei as suas vinhas farei do vale de açor ou de acor um vale de esperança uma porta de esperança ali ela me responderá como nos dias de sua infância a sua pureza como nos dias em que saiu do egito agora para finalizar esse aqui é o 20 34 a 38 esse aqui é o julgamento das nações trarei você dentre as nações que vocês foram espalhadas e as ajuntarei dentre as terras com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face judeus os julgarei olha o julgamento aqui das dez virgens a separação entre aquelas que são prudentes e aquelas que são insensatas assim como julguei os seus antepassados no deserto do egito lembre que no deserto os rebeldes caíram e só entrou na terra prometida aqueles que foram fiéis também os julgarei verso 37 de ezequiel 20 contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança a noiva já estará no vínculo da aliança e as virgens prudentes serão introduzidas neste vínculo que já existe que já está firmado os convidados para o banquete verso 38 eu eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim embora eu os tire da terra onde habitem onde habitam ou seja embora eu tire os rebeldes junto com vocês ou seja embora as dez virgens venham até mim para o julgamento eles não entrarão na terra de israel eles não entrarão para o banquete no oficial então vocês saberão que eu sou o senhor então veja se isso aqui não é mateus 25 puro aplicado de uma forma muito clara muito simples veja se os judeus não compreenderiam a parábola a comparação de mateus 25 baseado aqui em ezequiel 20 do retorno de israel da dispersão da conversão dos judeus é o que paulo vai falar em romanos 11 que os judeus não foram endurecidos para sempre mas quando chegar a plenitude dos gentios os judeus se converterão a nação se converterá são textos em quantidades absurdas que falam sobre isso inclusive indicar aqui para os irmãos o livro a grande tribulação nesse livro aqui tem um capítulo que se chama é o primeiro capítulo do livro jesus veio para os seus a mensagem de jesus para os judeus judeus então eu vou falar um pouco sobre isso sobre romanos 11 sobre a questão do endurecimento dos judeus eu falo sobre ezequiel sobre jeremias eu cito mateus 5 atos 3 enfim existem diversos textos que falam sobre essa questão isso que foi falado aqui é apenas uma pincelada ou seja não chega em porcentagem a 5% de tudo que a bíblia apresenta sobre essa questão mas para ser sucinto e responder a pergunta do bruno eu trouxe essas questões aqui para os irmãos analisarem terem mais desejo de compreender e buscar mais a partir dessas informações bom agora mais duas perguntas essas vieram da irmã marlene maria lá da igreja siló e ela pergunta assim Josué realmente levou o povo para a terra prometida entre parênteses canaã se sim isso pode ser um tipo da caminhada da igreja rumo à terra prometida a nova Jerusalém sim pode no sentido espiritual e o novo testamento traz essas informações porque a bíblia vai dizer que toda escritura ela é útil para ensinar para exortar para trazer aplicações para nossa vida para a vida da igreja hebreus 12 verso 18 vai dizer assim vocês vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas nem as trevas a escuridão e a tempestade ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse estou apavorado e trêmulo mas vocês chegaram olha só que interessante ao monte Sião a Jerusalém Celestial a cidade do Deus vivo chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a Deus juiz de todos os homens aos espíritos dos justos aperfeiçoados a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel então o antigo testamento ele tipifica em sua totalidade ele aponta ele proclama o Jesus a Jesus como diz Hebreus 8 5 eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte então a aplicação que o novo testamento faz sobre o antigo testamento primeiro boa parte deles remete a própria pessoa de Jesus e aquilo que não remete a pessoa de Jesus está falando sobre todo o reino de Deus então esta travessia no deserto a questão da rebeldia a questão daqueles que adentraram a questão da Canaã tudo isso espiritualmente fala da igreja da celestialidade da igreja porque tudo aquilo que o antigo testamento apresentou era uma cópia era uma aplicação terrena das verdades para a nossa fé das verdades de Cristo da pessoa de Cristo é por isso que toda a escritura e aqui repetindo né toda a escritura é útil não é a literalidade ponto a ponto mas as verdades espirituais impostas as verdades espirituais colocadas nela sim o Espírito Santo ele traz a interpretação para que possamos aplicar é por isso que tem gente que prega em números tem gente que prega em Levítico onde fala só de leis onde fala só de regras mas existem verdades espirituais que nós podemos tirar de todos os pontos é por isso que nós devemos aprender com tudo aquilo que nós passamos só indo um pouco mais longe da explicação e se nós podemos aprender com pequenos pontos da nossa vida muito mais será útil para nós aplicarmos a nossa vida espiritual aquilo que remete a Jerusalém a cidade de Deus então trazendo a aplicação dessa resposta a resposta que eu dei anteriormente a pergunta do Bruno tudo aquilo que remete aos judeus eles foram colocados de uma forma precisa por Deus não foi nada aleatório mas Deus ele sempre atraiu o seu povo apesar de o povo ser rebelde em boa parte do tempo mas sempre Deus atraindo o seu povo para perto de si sempre Deus apontando para si próprio através da cultura através do tabernáculo através de um boi sacrificado através de um altar de ouro através de uma arca tudo isso é simbologia espiritual então então sim nós podemos aplicar sim essa entrada essa caminhada essa introdução de Josué inclusive Josué o interessante é que é o mesmo nome hebraico o mesmo nome aplicado a Jesus se traduzirmos o nome Josué ele é o mesmo significado de Jesus ele significa Jesus então Josué é um tipo de Cristo e nós podemos dizer assim que ele simboliza o Cristo e para encerrar esse vídeo a segunda pergunta da irmã Marlene Maria diz assim baseado no seminário que foi ministrado para a igreja Siló ela vai dizer a igreja então não passará pela grande tribulação que eu falo isso nos vídeos a pergunta a igreja então não passará pela grande tribulação ela não irá sofrer nada antes de ser arrebatada e como ficam os textos que falam que iríamos sofrer ser perseguidos e etc então na verdade nós precisamos fazer uma separação entre duas coisas uma coisa é a perseguição outra coisa é a grande tribulação a perseguição é a ira do homem contra a igreja isso é perseguição a ira dos homens contra os servos de Deus os servos de Cristo agora a grande tribulação é a ira de Deus contra os homens então podemos dizer assim a perseguição é a ira do mundo contra os servos de Deus e a grande tribulação é a ira de Deus contra o mundo contra os perseguidores do seu servo para castigar o mundo por tudo que aconteceu até hoje e quanto a questão do sofrimento da igreja nós precisamos compreender que a igreja nunca deixou de ser perseguida apesar de no ocidente na Europa boa parte da América do Sul da América na verdade nós termos essa tranquilidade de servir a Deus apesar de uma certa perseguição moral nós não passamos por perseguições físicas a igreja nunca deixou de ser perseguida desde os primeiros séculos nas arenas até os dias de hoje nos países de cunho islâmico o portal portas abertas diz que neste ano de 2021 aproximadamente 340 milhões de cristãos são perseguidos pelo mundo então se esse número 340 milhões fosse colocados em um país ele seria o terceiro maior país do mundo ficando atrás apenas de China e Índia isso no sentido de população então veja o portal o portas abertas que é uma das principais instituições de missões de missionários inclusive que mantém sigilo dos seus missionários de muitos dos seus missionários para que não haja retaliação nos países em que eles estão inseridos países de cunho islâmico países de cunho ocultista ele vai trazer esse dado para nós então a igreja é perseguida portanto nós passamos sim por essas tribulações conforme o novo testamento está repleto disso romanos 5 vai dizer que nós passamos por tribulações 1 Pedro capítulo 1 enfim o evangelho ele nos diz o próprio jesus vai dizer se perseguiram a mim quanto mais a voz os perseguirão então é por isso que o espírito santo ele nos foi deixado para que nós possamos suportar porque se olharmos à situação do mundo o mundo está prestes a sucumbir e no sentido eu estou falando no sentido de dores da alma no sentido de sofrimentos no sentido de opressão o espírito santo ele tem este um dos propósitos do espírito santo é nos consolar e os irmãos que estão sendo perseguidos eles se mantém firmes na china em diversos países porque o espírito santo ele permanece em nós e nós não podemos deixar de ter essa certeza e é até interessante essa pergunta para finalizar que nós possamos ter certeza e que todo este ensinamento sobre o fim dos tempos que é chamado de fim dos tempos mas nós sabemos que para nós cristãos é o início da eternidade então para nós é esperança Jesus ele vai chamar esse tempo não de fim mas de um tempo de esperança essa é a nossa esperança Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 18 consolem uns aos outros com essas palavras que palavras as palavras do arrebatamento as palavras acerca do fim do retorno de Jesus e para quem aquelas palavras estavam sendo ditas para pessoas que haviam perdido a esperança em relação àqueles que haviam morrido então este assunto escatologia é um assunto muito importante em nossos dias é um assunto primordial para estudarmos para compreendermos e sabermos que Deus ele não perdeu não perde e nunca perdeu o controle da história está tudo em suas mãos quero agradecer mais uma vez aqui ao pastor Eugênio a igreja cristã Siló por essa oportunidade que para mim é uma honra poder trazer um pouco dessa compreensão escatológica dessa bendita esperança que Jesus deixou para que servisse de consolo ao nosso coração Deus abençoe aos irmãos e até um próximo momento